Fala galerinha do YouTube, os espadas de volta com vocês aqui no DMO Servidor Omega Moon E aí Lorde? Olá pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês a quest das jogas do Alphamon Eu quero fazer, logo que eu estou cansada de sofrer, preciso de um bicho mais forte E o Lorde já fez, eu já fiz há um tempo atrás, não me lembro mais muito bem como é Mas o Lorde vai ajudar a gente Ô Lorde, não quer saber esse teu aí não, bota o teu sósia do meu aí, vai Não, não, não Vai Lorde, o povo quer ver Lorde O dele é o Nanica, pessoal Tá indo porque também tem Meu Nanica é esse Bom galera, para fazer a Jogres, se você tiver um 3 de 5, não tem problema, que é o caso do nosso aqui Porque quando você iniciar a Jogres, você iniciando pelo mais alto, pelo level mais alto, pelo mais forte, digamos assim Ele vai ficar sempre com as qualidades do mais forte, então não importa se você tiver um 3 de 5, igual a gente tem aqui Você vai ter um trabalho de vilpar, né, um 3 de 5, mas fora isso É, mas também não é o fim do mundo não É, a gente vai ter que pegar a missão aqui Com quem primeiro, Lorde, você lembra? Com os dois, ó Eu peguei a missão com esse, a gente troca e pega a missão com o outro aqui também Isto Pegada as duas missões, o que a gente vai fazer, Senhor Lorde e a Esparda? Apertar L Então apertaremos L, nós temos duas quests aqui Uma é conversar com o Galantimon E a outra é com o... É conversar com o Calumon E lá em... Snowman Village Aham, você tem bomba pra lá? E a outra é em Ice Wall Então tô indo pra lá, vamos embora Tá, vamos lá Vamos embora, gelar Cadê, cadê, cadê? Bora Tem dois portais ali, a gente vai pegar o da... Esse aqui Aí O da direita ou da esquerda? Da esquerda aqui Então, portal da esquerda Tô subindo rápido aqui A gente vai... Aliás, a gente virgula Eu vou dar uns cortezinhos em muitas das missões Porque tem uma que é só a graça, viu? É Tem uns que é matar demais É Andar demais Tem uma, inclusive, que a Nubaiada fica A Nubaiada, tipo a gente já fez também muito Quer ficar em Oil 3 Matando aqueles bichos lá pra upar, né? Nossa, aquele ali vai ser um super corte Que na real vai demorar um tempinho, hein? E a gente já deu dica pro pessoal Como upar muito mais rápido Sem ter que ficar indo pra esses lugares nada a ver, né? Aqui tá a mulherzinha que eu tenho que conversar Pronto, Lodge Conversei E agora o outro é... Não, o outro é no Galantimon lá Só que agora a gente vai fazer essa missão Conversar com o Galantimon Tá, mas a gente vai fazer essa missão Que a gente já tá aqui É pra matar o Sidramon Nossa, a gente vai enganar, dá ele aí, é a missão Ahn... Não Você já pegou e entregou? Eu conversei com ela Aí não tem mais nada aqui, Lodge Bota o outro Ah, tá Tem que trocar o bichinho É ele? Ahn... Também não Tá me trolando? Não, eu entreguei a missão aqui Não tem nada pra pegar Vamos lá Vamos lá, trocar de novo Agora apareceu É, você tá me trolando Tava com ele, sim Não, não tava Mas não tinha missão, não Você vai ver no vídeo Que não tinha Eu... Não Tava, não Eu preciso de um item Realmente Sim, do Sidramon Do Sidramon Então você vai ficar matando o Sidramon aí Enquanto eu... O que é de porquê, rapaz? Ajuda aí, ó Não, mata não Essa minhoca aqui é fraca Também tá nessa forma Minhoca aí? Bota uma mega aí Pronto, pessoal É... Peguei o item aqui, ó Pronto, Lorde Foi E não aconteceu mais nada Vamos trocar de novo É... Tem que trocar o bicho Pra missão poder aparecê-lo, ó Que sacanagem Ué Pra mim não era assim, não É, pessoal Se acontecer esse bug com vocês também, ó Fica a dica aí, ó Que comigo só aparece quando... Eu boto o outro e boto ele de novo De qualquer jeito Eu acho que é aqui Ah, tá Ah, tá nos pinguinhas Nos pinguinhas Nos pinguinhas Eu vou ter que usar o item nos pinguins Nos pinguins Agora é esse bugzinho de... De trocar de bichinha chato, viu Vou... Usei, Lorde Já foi E agora? Volta lá pra... Volta lá pra entregar na mulherzinha Ô, tá pra onde? Eu não sei onde que é Tá beba Tá beba Tá beba Pô, maior sacanagem Esse negócio da missão sumiu, viu Pronto, ó Não tem mais missão Tem missão com ela ainda? Tem, você tem que sempre pegar Não, que sacanagem do caramba Que bug do capeta Aí, ó Aparece Tem que trocar o bicho Sempre que você termina uma missão Você tem que pegar outra Conversar com o Galantimon Conversar com o Calumon No Dait Lá no Dait Agora é Agora vamos pro Galantimon, então Que é a missão do outro agora Do Alpha Tô na Nico Vem Tá, vamos fazer logo a missão do outro então Que já é aqui Depois a gente volta no Dait De uma vez A outra missão também Quando terminar Vai pedir pra voltar pro Dait Então é bom fazer as duas logo de uma vez Já que tá aqui, né Ô, peraí Vai passando aí Que eu vou comprar uma bomba Daqui desse lugar Caso a gente precise voltar um dia, né Porque eu tô Vai pra ir passando É bom, né É bom Então vamos lá A gente vai mostrar logo Todas as missões De uma vez Que você já faz Dos dois Aqui é onde, Lorde? Já tô É lá no meio Ah, no Galantimon Lá em cima, né Lá em cima, isso No... Perto do... Tô ligado, tô ligado Tchá comigo Que eu já sei onde é Você atravessa aqui Lá em cima Perto dos Gizumons Do Chato Sim Passa pelo Leomon Não, eu sou Bomorrinha Aqui, ó Que passa pelo... Não, é É pra do Saberamon É, aqui em cima Tem um Galantimon Pra eu cruziar com ele Pronto, não tem missão Mas com ele Vamos ver se não tem mesmo Tem sim Você tem que pegar missão com ele Ah, agora é a missão do outro Ok É a missão do outro É desse aqui Pronto Peguei a missão Agora a missão dele Tá me pedindo Para Ah, eu acho que é pra matar Os bichos ali Pra isso É, Galantimon Recordes Um item Clica aí Vamos lá O bicho vai me levar Eu acho que é naqueles bichos Lá do cantinho Lá Nos Arcadimon, né Aham Deixa eu botar meu bicho grande aqui Muito grande Alcadimon Vamos lá É lá no bequinho No bequinho Necessariamente Necessariamente Pra quem não sabe Ele não precisa estar com o Digimon Certo Pra fazer a missão não, tá É É só Simplesmente matar Aí Entregar, né Com o bicho certo E se bugar Antes não aparecer a missão Você troca Bota o outro de novo Que acaba aparecendo Nossa É só pra você pegar a missão Com o bicho certo Mas matar Pegar item Essas coisas Pode ser com qualquer bicho Pronto Dropei o item Vamos voltar lá No No tiozinho Vamos ver se ele é tão bugado Quanto o outro Né, Lorde É Eu acredito que tá bugado Pra mim Foi bem Normal Completei Vamos sair disso aqui É Não tem missão de novo Com ele pra mim, Lorde Estranho Vamos trocar Bota o outro Que não é da missão E vamos botar O que é da missão Acho que agora Ele vai pedir pra matar Noobes Aparece Caramba, galera Isso é bugadão Ele vai pedir pra matar Noobes E anobes lidos Se não tiver nada X antídolo Prodador Leomon Zero de um Tem marcação aí? Tem Vamos lá A gente não sabe onde é que Ele leva a nós Leomon Por que eu tô esquecido? Então O Lorde fez semana passada Essas missões Eu já não lembro mais Digo mesmo Mas é perto É perto dos Coisas aqui Eu acho que Tem o Neon Moki Ah é Tem o Neon Moki Tem aqui É, mas ele vai pedir pra matar Noobes Eu nem me lembrava dele Mas agora eu me lembrei De novo Não aparece Nossa, tá muito bugada Eu que tô bugada É Aham Bugadinha Pronto Agora eu vou ter que matar Noobes, é Lorde? Eu acho que é Ali Anub Mon Dez Mata aí pra mim Por favor É isso aí Lorde Força Lorde Eu te dou apoio moral O Anub Consegue Aguentar um Hit meu É isso aí É isso aí Força Força na peruca Agora ele não aguenta não Vamos lá Mais um Falta cinco Obrigado Vamos aqui assistir O Lorde O Poderoso ali Só matando Mais um Mais um Falta Um só Um que? Pronto Completou Vou me entregar aqui Vou chorar Por que tu sobe o bicho? Você sabe que vai ter que descer E eu ia matar com o bicho inicial, é? É, ué Não vou não Tô doida não Pronto Vamos lá Conversar Com Dats também Pronto Agora a gente vai pro Dats Agora a gente vai pro Dats Então Vamos Pra Pro Dats Cadê a minha Bomba do Dats Tá aqui em riba Pronto A gente fez as duas E Então Vamos Pro Dats Entregar as duas A gente não perde tempo E eu acho que Essas duas missões É as duas missões mais lindas Completei E peguei uma aqui E peguei uma aqui Vamos trocar de bicho Agora a gente vai Pegar a outra missão Então Do Alfamon aqui Nós temos Ai Doeu Essa aqui galera É a pior missão De todas Do Alfamon Tanto que muita gente Pede ajuda Que compra O antídoto D ABCD É O D É muito difícil A gente vai mostrar pra vocês Como é que faz E a outra missão Eu vou ter que matar Pegar 200 itens Em Oil 3 Vamos começar por qual Lord A gente pode tentar começar Pelo De matar Logo O ABCD É Então De qualquer jeito Essas duas missões Ela vai ter que ter corte Num vídeo Porque O ABCD É chato Que vai ter que matar Alguns A Pra dropar B Pra dropar C E o D A gente já tem um guardado Que é da minha missão Que ainda bem Por que ele me dá Um transmisso Terminal Gate A Se um só Não vai servir de nada Um só não vai servir de nada Trolaló Trolaló Então eu vou ter que comprar mais Onde é que eu compro mais? Ele Com o Calomão mesmo Tem um shopping Aqui Tem um shopping E aqui A gente Etc A gente vai comprar mais Quantos a gente deveria comprar A Lorde? Olha Da última vez Pessoal Pra fazer o do Lorde Nós compramos Trinta E dos trinta Nós conseguimos Três D No final Apenas três Mas como Até o C É fácil de dropar E a gente já tem um D Se você quiser dropar Só até o C A gente pode fazer Eu acho que Dez Se você comprar mais Cinco Eu acho Cinco Comprado aqui Né Lorde Nós ficamos no total Com seis Acredito que Dez Vai dropar Né É E agora a gente vai ter que ir lá Aonde é Lorde? Um é em um Western Né E o outro É em Aqui mesmo Em Ocarromo E o três Né Não Mas é essa que a gente vai fazer agora Vamos caminhando então Pra mostrar pro pessoal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto